Eu vim para ensinar você a viver, para ensinar você a perdoar, eu vim para ensinar você a repartir, para ensinar você a amar, eu vim para ensinar você a ter esperança, para ensinar você a acreditar, eu vim para que todos os dias você creia em mim e seja feliz. Feliz Páscoa UCDB Feliz Páscoa UCDB